Olá minha Paraíba, quarta-feira dia 15 de março de 2023, estamos no ar ao vivo, começando mais um Rede Verdade para você que está acompanhando aí a programação toda da TV Arapuã. Hoje eu converso com o professor da UFPB, geógrafo, o Saulo Vital, o professor, ele participou da audiência pública que discutiu na Assembleia Legislativa, esse projeto da Orla de João Pessoa, de engordamento, tem muito discutido aí entre a sociedade, ele vai dizer aqui um pouco qual é a visão que ele tem desse projeto todo. Para a gente começar, vou começar com a experiência do Banco do Nordeste, de um dos clientes do Banco do Nordeste, nossa equipe está acompanhando aí as experiências de quem deu certo aí recorrendo ao Banco do Nordeste, você sabe que empréstimo, financiamento aí é um caminho para quem está empreendendo, hoje a gente vai conhecer a história de quem está investindo em painéis solares, em energia solar e recorreu ao Banco do Nordeste e teve imediata resposta e retorno para aprimorar o seu negócio. Essa pousada em Carapibus, litoral sul paraibano, foi montada em 2006, projeto da família de Otto, quando ele se aposentou. Segurar o fechamento do serviço na pandemia, sem demissões, foi um dos grandes desafios do negócio desde que foi criado. O custo é onde está o segredo de qualquer empresa na área de turismo. Se em algum momento da sua vida empresarial você perdeu o controle do custo, pode ficar certo que você está caminhando para o fechamento, para a venda, porque você não vai conseguir se manter no mercado. São muitas variáveis e você não pode perder nenhuma de vista. Todas são importantes. Empréstimos e financiamentos sempre fazem parte da rotina do empreendedor. E não é de hoje que ele é cliente do Banco do Nordeste. O último negócio fechado foi o FNE Sol, para implantação de painéis solares para geração de energia renovável. A instalação ainda não foi concluída, mas ele acredita que o investimento de um milhão de reais vai dar retorno em breve. O consumo de energia é, de longe, um dos itens mais pesados na planilha de custo de qualquer hotel, de qualquer pousada. Daí nós procuramos fazer melhorias e investimentos que minimizem, não elimina, mas minimiza essa despesa. Nós passamos aproximadamente três anos, os últimos três anos, lendo, pesquisando, convidando empresas do setor para vir conversar conosco, visitando bancos, o que é um investimento, é um investimento que tem um significativo peso para a gente, para a gente poder então decidir. A decisão foi no fim do ano passado e nós estamos agora na conclusão desse processo. Nós já éramos oriundos do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste foi quem financiou as origens da Aruanã. Nós começamos aqui com um grande empréstimo do banco. Como nós pagamos religiosamente em dia, nunca perdemos uma taxa de adiplência, porque o banco, quando você paga em dia, ele melhora a sua parcela. Isso nos credenciou para esse momento agora, nos facilitou muito. E ao concluir o pagamento desse financiamento, já planeja outro para ampliar o número de unidades habitacionais do espaço. Temos projeto de ampliação. Tão logo a gente consiga equacionar essa questão desse investimento, que foi um investimento, como eu disse, de peso para os nossos padrões, nós vamos pensar em uma ampliação de unidades habitacionais. Já está no nosso projeto. Ok, está aí. Bom, quem está comigo aqui hoje é o professor da Universidade Federal da Paraíba, geógrafo, Saulo Vital, ele que foi um dos participantes da audiência pública que a Assembleia Legislativa da Paraíba realizou recentemente para discutir, essencialmente, especificamente, o projeto de engorde, de alargamento da orla, de trechos da orla da capital, que vem sendo defendido abertamente, publicamente, pelo prefeito Cícero Lucena e pela gestão municipal. Professor, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Você tem encontrado aí rapidamente um espaçozinho na sua agenda entre as aulas e está aqui debatendo esse assunto conosco, mas a gente está na nossa missão de trazer e levar o máximo de informação para quem está acompanhando isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nós que agradecemos, Luiz, é uma honra estar aqui, podemos esclarecer sobre essa questão importante para a nossa cidade e estamos à disposição aqui para tirar as dúvidas. Tá, só para eu registrar, você, a sua formação é em geografia, é professor titular lá da UFPB. Conta um pouco dessa sua formação e trabalho e atuação. Isso, eu sou pessoense, paraibano, fiz geografia lá na Universidade Federal da Paraíba, o doutorado em geossciências na Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente nós estamos aí sendo bastante solicitados em relação a essa temática porque faço parte do departamento de geossciências, né, voltado a essa questão ambiental e temos um projeto voltado à questão da erosão do litoral paraibano. Esse projeto, ele está atualmente sendo financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPQ, e aí temos feito um levantamento de todos os pontos de erosão do litoral paraibano e nos chama muita atenção essa questão da falésia, né, e das praias de João Pessoa, que é onde nós temos os maiores índices aí de erosão. Então você é um estudioso e é um especialista nesse tema exatamente da questão da erosão e da orla, né, do avanço do mar e tudo. Primeiro, antes da gente falar em projeto de engorda e tudo, qual é o diagnóstico que a gente tem hoje da Paraíba, especificamente de João Pessoa, em relação a isso, em relação a erosão, avanço do mar, perder parte aí do nosso litoral do jeito que ele é hoje? Isso não só na Paraíba, Luiz, mas no Brasil e no mundo nós estamos passando por um processo de avanço no nível do mar, né? Certo. A cada ano que passa aí, esse processo, ele tem se intensificado. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre estudos de mudanças climáticas, tem mostrado aí em seus relatórios a cada dia que nós temos um aumento na temperatura média global e esse aumento, ele tem gerado um avanço no nível do mar. Então, não diferente na Paraíba, nós temos aí esse problema. Também, além do avanço no nível do mar, nós temos outra questão que é o avanço da urbanização. Então, à medida que o mar avança, nós também estamos avançando. A gente também vai ao encontro do mar, o mar vai ao encontro da gente. Isso, esse é um dos grandes problemas, né? Então, esse é o primeiro diagnóstico que nós fazemos, é esse avanço das construções. Nós temos hoje uma situação muito grave no Caribeça. A Praia dos Seixos também está passando hoje por um processo de invasão da malha urbana muito forte. A própria barreira do Cabo Branco, que vem sendo urbanizada aí desde o projeto Costa do Sol, em 1989, quando foi feito o primeiro, e a rima sobre a implantação de um complexo turístico aqui no nosso litoral. Então, esse é um problema que vem de muitos anos. Certo. Bom, mas aí já está posto, né? Quer dizer, a urbanização já chegou muito próximo e o mar está avançando. No caso específico de João Pessoa, você citou esses trechos aí, mais da questão da urbanização. Mas, de avanço do mar, João Pessoa, o que é que está mais grave? Qual é o ponto, os pontos mais críticos? Isso, Caribeça é um ponto super crítico. A barreira do Cabo Branco. A barreira do Cabo Branco também, né? A Praça de Iemanjá ali, que também sofreu reflexos, muito provavelmente, desse enrocamento que nós fizemos aí, que foi feito, melhor dizendo, em 2018, eu acho que foi em 2018 ou 2019. A Praia dos Seixas também hoje está enfrentando um forte avanço da urbanização. E isso pode trazer sérios problemas para o nosso litoral. Fora de João Pessoa, nós temos a questão do Conde, lá em Carapibus. Tem a questão também da Baía da Traição, passando por um forte processo de erosão. E Pitimbu também, recentemente nós estivemos em Pitimbu e ouvimos vários relatos de comerciantes, locais, que estão enfrentando também esse problema da erosão costeira. Então, isso deve ser um esforço, Luiz, não só do governo da prefeitura, mas também do governo estadual, de somar forças para que a gente possa fazer estudos e diagnósticos integrados. Não adianta você trazer somente uma equipe de profissionais. Você tem que ter uma equipe multidisciplinada e vários profissionais na área de geografia, engenharia, biologia, oceanografia, para que seja feito um EIA-RIMA completo no nosso litoral, para que após isso a gente possa apontar a solução. O EIA-RIMA é um estudo de impacto ambiental. Isso. Certo. Bom, a gente estava vendo as imagens aí, inclusive essas imagens de mar, com a maré seca, né? Aquelas que estavam passando anteriormente aí, está vendo ali que há um avanço de fato do mar. E você está confirmando cientificamente de que há, de fato, uma erosão, um avanço do mar, o que consolida parte do argumento da prefeitura que está dizendo que é preciso ser feito algo. Isso. Então, pergunta básica. Você concorda que o alargamento, o aterramento, o engordamento da rola é a principal, a única e a melhor solução para conter isso que vocês estão atestando, a prefeitura também argumenta, ou seja, nesse caso o argumento bate, a causa principal para fazer seria isso. Isso aí vocês convergem. Onde é que vocês divergem aí? Ou o engordamento é, de fato, uma boa solução? Veja bem, eu quero deixar bem claro também que eu não tenho aqui nada contra o prefeito, nem contra o governador. Não é um debate político que você faz? Não, jamais. É um debate, inclusive, em nome do departamento de geossciências, como ambientalistas, com os colegas também da biologia. Inclusive, recentemente, nós formamos aí um painel de pesquisadores da universidade. Teremos a primeira reunião amanhã para tratar esse tema. O que eu venho a divergir do que atualmente tem sido posto em relação à engorda é que nós não podemos apontar a solução antes de fazer o estudo. Foram feitos vários estudos, inclusive o último estudo que foi feito foi encomendado pela prefeitura, junto à universidade, foi em 2011, por intermédio da Fundação Apolônio Sales. Esse foi um EIA-RIMA completo, feito com vários pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, inclusive com professores da universidade, que são pesquisadores que estão todos os dias aqui, inclusive nós estamos fazendo coletas aí, constantemente nessa área. Então, após o EIA-RIMA, com o estudo completo, é que aí nós vamos apontar prováveis soluções. Pode ser engorda, pode não ser engorda. O que eu coloco também é que numa área de falésia, como é o caso aí da falésia do Cabo Branco, é uma área onde você tem muita energia das ondas, né? É natural o processo de erosão da falésia. A falésia, como afeição do relevo, ela fornece sedimento para as praias que estão no nosso entorno. Então, a nossa grande preocupação de uma intervenção rígida, por exemplo, passar uma estrada aí na parte de baixo da falésia, é você ter que fazer obras duríssimas de contenção. Isso vai retardar muito a erosão nessa área e a gente pode ter uma falta de sedimentos a norte, porque geomorfologicamente a falésia é uma área que precisa erodir. Agora, claro, nós temos aí um processo hoje que está acelerando a erosão, que é a ocupação no topo da falésia. Foi mostrada uma imagem aí, inclusive, das vossorocas que se formam no topo da falésia. Hoje, a principal causa da erosão na falésia do Cabo Branco é a erosão pluvial, ou seja, as águas da chuva que estão indo, sendo direcionadas aí por canais, por canaletas, por calhas artificiais, e isso está sendo jogado diretamente para as feições erosivas. Então, nós fazemos um apelo que, primeiramente, a prefeitura e, enfim, os órgãos responsáveis, eles possam fazer, primeiramente, o redimensionamento da drenagem na porção superior da falésia. Ou seja, cuidar da parte de cima. A parte de cima. Agora, você disse uma coisa aí que eu não tinha ouvido ainda, nesse tempo todinho que eu acompanho, isso eu não tinha ouvido ainda. Você está dizendo que é necessário que a barreira sofra erosão. É naturalmente, não só necessário, como é naturalmente fundamental que ela sofra essa erosão. Eu não tinha ouvido isso. Quer dizer, é um processo natural que não pode ser barrado pelo completo, é isso? Exatamente. Uma falésia viva. Mas por quê? Para poder manter a águia? Equilibrar o fornecimento de sedimentos. Foi feito um estudo, inclusive, em 2017, encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente, que mostra, inclusive, para um professor muito famoso, o professor Dieter Mier, que é um professor referência nesse assunto, que mostra, por exemplo, que o nosso litoral tem um déficit de sedimento. As nossas bacias fluviais, as nossas bacias hidrográficas do Rio Paraíba e os demais rios que trazem sedimento aqui para a nossa costa, trazem um aporte baixo de sedimento. Então, o nosso litoral em si, naturalmente, ele já tem um déficit de areia. Se nós fizermos obras de contenção, obras que venham a impedir essa erosão, isso pode gerar problemas em praias, como, inclusive, na própria cidade de Cabedelo também, que pode sofrer com esse problema. Tá. Então, deixa eu lhe perguntar, antes de eu lhe perguntar, se não for engorda, quais são as outras opções que podem ser adotadas? No caso aí da barreira, porque eu quero chegar em Manaíra, tá? Se você adota a mesma narrativa para Manaíra. Mas, no caso aí da barreira do Cabo Branco, se não for engorda, seria o quê? Quais são as outras alternativas que teria? Você está dizendo o seguinte, olha, primeiro é saber diagnosticar o problema e apontar várias possibilidades de soluções e quais aquelas que são mais adequadas. Mas, fora engorda, o que seria? Isso, é justamente isso que eu não posso lhe dizer agora, né? Primeiro, nós precisamos fazer os estudos. Essa é uma das grandes críticas que nós temos feito. Mas quais as que teriam? Quais as que teriam? Ah, a possibilidade, uma coisa que eu tenho ventilado atualmente é a possibilidade de transformarmos essa área da falésia num geoparque, ou num geocítio, melhor dizendo, ou num geomorfocítio. É uma palavra um pouco... O que mudaria na prática? O que mudaria na prática é que nós teríamos uma área com uma drenagem natural. Esse é o grande problema, que a drenagem do topo da falésia hoje está completamente artificializada. Isso tem acelerado sobremaneira a erosão. E aí, primeiramente, nós teríamos uma restauração dos padrões naturais de infiltração da falésia. Isso retardaria muito o processo de erosão, né? E aí, além do que se tem ventilado, que é a questão da engorda artificial, que seria um aterro hidráulico, né? Você vai pegar essa areia lá da plataforma, trazer para o continente. Isso requer gastos elevadíssimos, porque o aluguel por hora de embarcações, de dragas, isso aí gasta muito dinheiro. Além disso, você não sabe se vai ter o sedimento adequado para colocar nessas praias. Se for um sedimento de granulometria menor, essa areia pode ser removida facilmente. Que é o que tem acontecido em Balneário Camboriú. Diversos problemas hoje de restabelecimento do perfil de equilíbrio da praia ali, algumas áreas até com aquela... Movediça, né? Movediça, é. Então, assim, primeiro, não tem como você fazer em seis meses um estudo dessa magnitude. É preciso que ocorram sondagens na plataforma, estudos sedimentares para você saber qual é a jazida, com mais qualidade para você trazer esse material. Fora esse aterro hidráulico, você tem a engorda natural. E a engorda natural seria o seguinte, você coloca uma espécie de bag walls, que seriam obstáculos com sacos de cimento. Muros, sacos de energia. Em degrau, né? E aí, quando a onda vem, aquela estrutura, ela vai dissipar a energia da onda e aquela que vem em sequência, ela é retardada pelo processo de dissipação. E aí, naturalmente, a areia, ela vai se restabelecendo. É o que pode se pensar para o caso de Manaíra. Ah, então vamos trazendo para Manaíra. É o que pode se pensar. Manaíra sofre também com o processo de avanço do mar, natural, ao longo do tempo. Então, você acha que ali também já caberia algumas intervenções? Cabe um olhar mais, digamos assim, voltado a essa possibilidade de engorda natural. Agora, isso precisa ser visto com os biólogos, porque ali nós temos a área de desova de tartarugas, né? Eu digo isso porque Manaíra é uma praia que foi afetada ao longo dos anos pelo Hotel Tambaú. Então, seria uma forma de compensar essa perda de sedimentos, mas, retorno a dizer, isso precisa ser feito a partir de um estudo minucioso, não é um estudo que se faz com seis meses, isso é um estudo que se faz com dois, três anos, é uma coisa que precisa de monitoramento, antes, durante e depois da obra. Não adianta você fazer a obra e não fazer um monitoramento. Então, é isso que nós defendemos. Nós não estamos criticando aqui a necessidade ou a vontade da prefeitura de fazer algo, mas que isso seja feito em diálogo com a universidade, com os pesquisadores que estão aqui no chão da universidade. O professor está até querendo dizer que, olha, não dá para chegar em Manaíra ou aí no Cabo Branco, na barreira e dizer que é para fazer a engorda e colocar isso porque o impacto, enfim, até se for feito dessa forma, é imprevisível. Isso. Precisa ser muito bem dimensionado, é preciso fazer simulações, por exemplo. Se você colocar um gabião aqui, se você colocar um quebra-mar, como é que isso vai mudar as correntes? Existem softwares hoje que fazem isso, inclusive lá na universidade. Nós estamos trabalhando nesse projeto com um desses programas que fazem esse processo de simulação de uma engorda, por exemplo. o que é que ela traria para o nosso litoral. Então é isso que eu defendo, que sejam feitos estudos com muita calma, com muita tranquilidade, para que a gente possa debater isso em audiências públicas, em fóruns de pesquisadores, e que seja uma coisa muito bem construída. A prefeitura, vocês já tiveram acesso a algum debate de prefeitura em relação a algum projeto especificamente ou não? É muito uma discussão mais. Olha, nós não fomos procurados, né? Tem um convênio que foi feito com a universidade, mas ninguém do Departamento de Geossciências, nem de Biologia, nem da área ambiental, ninguém foi procurado. Eu, os colegas, eu já procurei saber, ninguém foi procurado acerca desse convênio. O que nós fizemos atualmente, por força dessa audiência pública, melhor dizendo, foi a formação de um fórum de pesquisadores. Amanhã vai ser a primeira reunião, reunindo diversos colegas de diversas áreas, para que a gente possa lançar, talvez, uma proposta futura. Agora, eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade, Luiz, para trazer uma sugestão que, inclusive, tem sido muito bem aceita pelos ambientalistas, que é a transformação da falésia e de outros pontos também. Existem pontos belíssimos aqui, como é o caso lá de Coqueirinho, e outras áreas que podem ser roteiros geoturísticos. Nós temos um trabalho do professor Luciano Schaefer, do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia, que já foi publicado em várias revistas, que propõe a criação de um roteiro geoturístico para João Pessoa. Inclusive, trazendo o Centro Histórico como um dos pontos, a falésia e diversos outros pontos ali, os ferricretes ali da região de Jacarapé, que são aquelas formações rochosas que tem ali no sopé da falésia. Então, o que nós defendemos é o seguinte, é que João Pessoa pode fazer diferente, em tocando a questão ambiental, por ser justamente uma cidade que tem esse caráter, uma cidade sustentável, de uma cidade que não precisa copiar os erros de outras cidades, que tem, inclusive, construído prédios altos na orla, o que compromete sobre a maneira a questão da qualidade climática da cidade. Professor, eu queria lhe perguntar sobre alguns mitos ou algumas teses que as pessoas têm usado quando vão fazer esse debate. Não sei se você pode me responder, porque tem que entrar no lado de biologia também. Mas, por exemplo, mexer com engorda da praia, mexe com a questão da vida marinha, e pode atrair movimentação de tubarões. Essa é uma pergunta. Isso é um risco que existe mesmo ou não? Ah, sim, esse risco. Inclusive, isso tem sido discutido lá no Rio Grande do Norte, com especialistas, colegas lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Porque a partir do momento que você tira o sedimento da plataforma e traz esse sedimento para fazer o aterro hidráulico, você está mexendo com a biota daquele ambiente. Então, você mexe na cadeia alimentar ali e as mudanças também do padrão de profundidade, a retirada do sedimento, isso pode mover a questão dos tubarões. Então, nós podemos... É uma possibilidade, tá? A gente não está dizendo que isso vai acontecer. Está dizendo que está entre os itens de efeito colateral, vamos chamar assim. Isso, exatamente. Então, por isso que a gente fala que isso tem que ser muito bem dimensionado, muito bem estudado, por uma equipe de vários profissionais, de doutores, de geógrafos, para que a gente possa enxergar a melhor solução. A gente não defende que fique da forma que está. A gente defende que haja uma intervenção, mas que essa intervenção seja o mais ecológico possível. Certo. Outra tese que se faz como efeito colateral é do ponto de vista de dizer que a areia vermelha, picãozinho, até areia dourada, desapareceriam se a engorda for muito violenta. Também entra na lista de itens de efeitos colaterais? Olha, isso foi inclusive... Na audiência pública, eu dei uma entrevista para um blog que achou que eu tinha falado que a areia vermelha ia acabar. Não foi isso que eu afirmei. Eu afirmei que toda e qualquer intervenção na costa pode gerar um efeito erosivo em outros pontos, inclusive em areia vermelha. Então, isso é uma hipótese, uma possibilidade. Você pode ter maiores efeitos erosivos lá ou não. Agora, antes de se fazer, é como eu falei, precisa simular em programas, em programas de computadores, usando modelos científicos, para que a gente possa chegar a um cenário mais parecido possível de uma intervenção. Por isso que eu defendo a intervenção mais ecológica. Porque quanto menos a gente mexer de forma rígida, menores serão os empatos. Mas aí, se você fosse falar em tempo, precisa precisá-lo, mas falar em prazo, falando de projeto de engorda, ele não consegue ser feito em poucos meses. Do ponto de vista de estudo, você precisa inclusive de tempo para poder fazer os testes. Às vezes um teste, para medir isso aqui, eu preciso de 120 dias para medir. Então, não dá para se fazer isso do dia para a noite. Não dá. Precisa coletar sedimentos, é como eu falei, inclusive o nosso projeto, a gente está vindo desde Pintibu até Mataraca, com os alunos coletando sedimentos. Cícero, não conseguiria fazer pelo prazo, se for fazer uma coisa estudada, dentro desse mandato? Olha, eu não sei quando começou esse estudo. É essa a questão, né? Então, se esse estudo já faz algum tempo que começou, a gente aguarda os resultados para fazer uma análise. Mas, na verdade, a gente não está querendo antecipar o debate, ou seja, tornar o debate prematuro. Na verdade, a gente está se baseando em uma declaração que foi dada, e estamos preocupados com a questão do prazo. Então, eu não sei quando é que começou esse estudo, né? Essa é a grande questão. Olha, eu tenho aí um intervalo para pedir, vou deixar uma pergunta aqui. Dentro do seu estudo, do seu acompanhamento, professor, da sua experiência, se fosse fazer uma previsão de como, quando esse mar avançaria, se nada for feito, se nada for feito, de quando esse mar avançaria, e qual é o risco de ameaça que a gente tem de perder ali os trechos que nós temos hoje, lá no Cabo Branco, lá em Manaíra, tá? Rapidinho, intervalo comercial, um minutinho, a gente volta aqui.